Fala, fala galera, moçada do canal, do Jubão, tá mais de novo, galera, ó, ó, passou uma tote aí, ia parar aqui, cara, tá quietinho aqui, galera, tamo na caçadinha de tote, rolê azul, mais uma caçadinha pro canal, esperei o carrascão, o carrascão hoje não pôde vir, sabadão, sabadão tem muito trabalho, consegui sair agora uma e meia, até as quatro e meia pra ver o que pinta pra nós, consegui aí, galera, um abate, dois abates, uma rolinha azul e uma caldinha de feijão, tô aqui num ponto aqui do meu amigo louco, deu uma ajeitada aqui na tocaia pra ficar um pouquinho aqui, tem muita tote cantando lá pra baixo, lá pro meu ponto, aí eu tô sozinho, preferi ficar aqui, vou ficar quietinho aqui, vamos ver o que que aparece aí, olha, né, galera, fala galera, rapaziada, a Jade Hel está demais, ó, vamos ali pegar a oitava rolinha azul do dia, aí ó, tô quase encerrando a caçada por hoje, são quase quatro e meia, e já tá bem parado mesmo, o movimento, vamos aqui, vamos procurar junto comigo aqui, parece que tem uma enganchada que eu derrubei ela, mas não ouvi ela cair no chão, tem que procurar ela ainda, acabei de derrubar ela aqui, lá está ela lá, galera, ó, vamos pegar rolinhazinho azul pra nós aí, falei galera, deixa o like, fala rapaziada, rapaz, tô aqui no meio dessa roça, ó, pra finalizar essa caçada de hoje, aí galera, a sacolinha tá cheia lá, ó, rendeu 12, 10 rolinha azul, 2 rolinha vermelha, né, na verdade rolinha azul só matei 4, 6 foi da fêmea, né, ali pra baixo, tem bastante, galera, hoje, o pessoal tava apanhando o finalzinho do arroz lá embaixo, e ali no meu ponto ali, tava cheio, fiquei aqui, ainda errei ainda 6 tiros, viu, galera, né, 6 tiros, era pra ser 18, né, 12 mais 6, 18, do lado que o carrascão tava, ó, na caçada de ontem, galera, já de pro aqui, ó, chumbinho, snipe, diabolô, valeu, fica todo mundo com Deus, até a nossa próxima caçada aí, se Deus quiser.